Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy Tactics, estamos aqui nas florestas de Araguai e vamos para as quedas de Zerequili. Bom, preparativo para essa batalha, é um pouquinho de sacanagem você saber o que vai acontecer, mas... Desequipe o Gafgarion, você reequipa os outros personagens, Agrias principalmente. Meu grupo, eu vou de Corfix Monge para ele evoluir e chegar logo em Ninja, preciso de nível 3 de Monge, ele está com 2, Gwyn, eu vou evoluir um pouquinho mais Maga Negra e Is está de Ladra, porque eu quero aprender essas várias coisas com ela. Mas não precisa ter pressa, e o Hanza fica como o Kempch. Essa batalha é bem fácil, principalmente se você desequipa o Gafgarion. E agora, bom, deve estar óbvio porque precisa desequipar o Gafgarion, né? Porque ele vai se voltar contra nós. Exatamente isso que vai acontecer, mas porque vocês vão ver daqui a pouco. Ok, o meu grupo com todas as classes genéricas e vamos lá. Que nem as outras batalhas, o desafio é pegar os cristais, o que provavelmente eu não vou ter muita chance. Vamos ver. Quedas de Zerequil. Zerequil. Ok, Delita e Ovelha. A princesa Ovelha. Acabou, se renda. Entregue a princesa para nós e vamos poupar a sua vida. Isso é uma mentira suja. Você quer matá-la. Então, depois que você... Vai... Que você me matar... Ah, então depois você vai me matar por saber a verdade. Ridículo. Viemos aqui ajudar a princesa. Por que iríamos matá-la? Não podemos deixar a Goutana mantê-la. Ok, Cavalaria chegou. Precisa Ovelha. Agrias. Grande. Lá vem a multidão. Cafgarion. Mate-os. E faça isso agora. Não sei o que está acontecendo, mas está no contrato. É, traidor. Cafgarion, está nos traindo? Traindo vocês? Ah, vamos lá. É só negócios. Nosso trabalho é raptar a princesa sem ser ferida. O trabalho é matar vocês e manter as coisas quietas. Você pode tentar. O que você está tentando? Esse rapto é uma vergonha. Ah, sim. Eu esqueci de desequipar a habilidade do Cafgarion. De preferência, equipar ele com arqueiro. Sei lá. Mas agora já foi. A princesa está no caminho. O príncipe deve ser o próximo na linha. Se ela estiver viva, então não haverá nada além de problema. Tem bastante diálogo aqui. Já que vocês vão morrer, eu vou deixar vocês me ajudar. Se a princesa for raptada e morta por Goltana, eles se livrarão dela e de seus civais. Eu tenho certeza que este é o... Assim que o príncipe Larg descreveu o cenário. Não, Dicegare provavelmente escreveu. Você não concorda, Hanza? Certo, Hanza. Vamos pegá-los. Outro sacrifício sem ajuda. Sem mais. Não haverá outras vítimas como Teta. Certo, aqui o objetivo é salvar a princesa ovelha. O que é uma tarefa fácil. Porque ela tem um bom senso de preservação. Ela não vai levar nem dano nessa batalha. Só o Hanza pedi... O Delta podia ser mais inteligente e bloquear o caminho dos magos. Aqui seria a melhor chance de conseguir um cristal ou seria ele matar instantaneamente um cara, mas sim. Não foi o que aconteceu. Gafgarion sem armas está totalmente inútil. Não, velha! Por que você está vindo aqui? Foge para as cachoeiras, pô. Ok, o Delta vai levar bastante paulada. Azar dele. Até bom se ele morrer. Porque aí tem mais chance de pegar os cristais, né? Só que a princesa ovelha precisa ser um pouquinho mais inteligente, né? Vai levar um dano, sua tonta! Ah! Ah, não! Quebrou! Quebrou uma armadura que eu ia pegar para mim. Princesa ovelha, vamos salvá-la. Eu acho que não. Você tem certeza do que você está fazendo? Princesa pode ser adotada, mas ainda é da realeza. Eu tenho certeza. Mesmo a princesa pode morrer por ficar no caminho. É assim que sangue... É sobre isso que sangue real é. Você está caçoando da princesa? Por que esse espaço entre Dan e Princess? Não é assim que ela já é fácil... E eu sou um dos pontos. Não é assim que você está fazendo? Eu não sou um dos pontos. Não é assim que você... Não é assim que você está fazendo? Não é assim que você está... Não é assim que você quer. melhor morto. Então eu vou salvá-la. Tá, vai, vai. Chega de pau. Você vai salvá-la recuando, Agrias? Tá sério que tá bom, galera. Délita, você está vivo? Imagina que eu encontraria você aqui. Seu irmão ainda está gerenciando a sua vida? Dirigindo a sua vida? Quem sabe? Ele nunca me diz nada. Mas, Délita, você é parte desse plano? Não seja tolo. Eu estou aqui pra salvar a princesa. Pra libertá-la daqueles que querem explorá-la. Não minta pra mim. Você foi contratado também, não foi? Você foi contratado pra raptá-la por dinheiro. Não brinque o estupro. Não, eu não sou como você. Não é por dinheiro. Então, quem vai ficar no meu caminho? Uma criança que ouviu o plano e decidiu salvá-la por justiça. Quem contratou você? Quem disse a você o plano? Fale! Não é da sua conta. não é da sua conta. Não é da sua conta. Ok. Faz o seguinte... Giel na minha maga. Certo. Agora, Ranzel, abre espaço para o pessoal. Posso chegar aqui, beleza? Pegou, maravilha. Agora, vem aqui. Venha aqui. Não, protege as costas do... É... Kofix. Mas... Eu posso atacar antes dos caras? Posso. O meu nome não é muito expressivo, mas... Serve. Ok, eu vou tentar usar... Charm em alguém, até porque eu não posso atacar. Espera aí. Ah, não, ela não foi atacada. Vamos ver. É... Steak heart. Não, não. O Gafgarion não pode. Não, não pode. Então, vamos pegar o coração desse cara aqui. Ou tentar, pelo menos. Charm, maravilha. Isso aqui é uma boa batalha para você ter uma ladra... É... Do sexo feminino, porque... Do sexo feminino, porque... Só tem homem. Ah, o problema é que... Qualquer dano tira o Charm. Bom, mas serviu para ganhar experiência, né? Isso, foge da ideia. E mata alguém rápido. Isso. O cara morreu. Beleza. O que você é? Aliado ou inimigo? Humano. Assim como você. Olha, o velho é batendo, hein? Foge daí. Isso. Ele deveria ter fugido para as cachoeiras. Isso sim, mas... Enfim. Ah... É. Ela vai tacar esse cara. Stop. Maravilha. Ajuda lá em cima. Não, Agrius. Deixa eu ver se as... Beleza. Posso atacar. Mas eu preciso chegar mais perto para... Ah, não. Estou viajando. Ok. Então eu vou usar Ice aqui. Beleza. Por isso que é bom usar Yell na... Na sua maga. Aí ela ataca bastante. Ah! Droga. Bom, pelo menos o... Gafgarion, ela vai acertar. Mas eu não vi que... Ah! Passei o diálogo. Eu sou um mercenário. Eu tenho que terminar o trabalho que eu peguei. É... Isso que se chama ser profissional. Por que você não me contou? Por quê? Se eu tivesse contado, você teria me parado. Se eu... Não fizesse isso, alguém ia fazer. Entendeu? Pessoas morrem todo o tempo sem saber sobre isso. Sem você saber sobre isso. Essa é a realidade. Você acha que pode parar alguma coisa que você nem sabe? Mas, mas... Isso faz as coisas certas? Não. Sem mais. Ah... Você é apenas uma criança que não quer encarar a realidade. Se você não gosta disso, tente viver sem depender de outra pessoa. Mas não venha reclamar depois. Tá bom. Eu não preciso curar ninguém. Então, usa a Yael de novo. Tá... Somado. Ok. Espero matar esse cara aqui. Beleza. Ok. Bate no Gafu Gariô. É mais garantido você ganhar experiência assim, né? Ganhei nível ainda. Ok, o... O Corfit vai levar dano. Droga. Maldição. Bom, o Gafu Gariô, ele foge. Mas isso não encerra a batalha. Vamos curar o... Corfit. Ah... Foi o seguinte... É, eu preciso matar logo esses caras. Boa. Pronto. Três mortos. Ah, eu esqueci de checar isso. Droga. Bom, mas eu... Ah, sim. Eu vejei ele. Não vejei o painel. Isso. Foge pro Gafu Gariô seguro. Vai matar esse cara. Então só sobrou um. Então deixe o outro cara vivo. Deixa eu... Curar o... Eu vou precisar comprar mais poção. Porque a próxima batalha vai ser difícil. Isso aqui é molezinho. Vai pro outro lado. Rula. Só pra ganhar experiência. Vou derrubar o coração desse cara. Errou. Droga. Ok. Se sobrou MP, eu vou curar. Sobrou. Então, beleza. Bom, dois caras vivos. Um ainda vai ocupar o turno da Agrias, mas vai morrer no próximo turno. E esse aí vai ser morto pelo Dele. Nossa, ele vai morrer agora. É, não vai dar tempo de pegar nenhum cristal. Só se eu começar a ressuscitar os caras. Mas não, não faço tanta questão assim. Não vou gastar Finx não com esses caras. E você já era. Essa batalha acabou cedo demais. Poderia roubar também esses cavaleiros, mas a minha... Minha ladra não tem nada. Beleza, e aqui vai ter uma cena do PSP. Ou da versão War of the Lions. Mas, geralmente... Let the princess with me. She will be safer in my care. What is this game you play with us, Tolida? Game? I do no more than speak the truth. You've made an enemy of the entire order of the Northern Sky. Where would you now take her? Think, Ramza. This was Duke Larg's plan, and he would not act without counsel of the Queen. You cannot trust the crown. Would you then turn to Goltana? No, that would be folly. He would only offer up your hands in hopes of keeping his own. And what so would you propose to do? I would do only that which you, my lady, cannot. You speak in nothings. So I do. But pay it no mind. I shall leave her with you for yet a while longer. Tolida! I did not think we would meet again, but I'm glad we have. It was Tetra. She watched over me then. As she does now. I know that you go with my thanks, Tolida. Ramza, I hope this meeting is not our last. I owe you my thanks as well. But he's right. The Northern Sky will not be long and falling on us now. This is the path I've chosen. Okay. And here starts... Here, back to the version of War of the Lions. And there's still this dialogue, even in these versions. Ramza, thank you for your help. But you are sure you want to do Gokuta in the end of the day? Don't worry, I've already decided. A question is, now, what are we going to do? How do we do? It says, if no one will help us. We can ask for help from the Cardinal Daclau. Glabados, the Igreja Glabados, they have jurisdiction on Lionel. They must be able to help us. The Hokuta has to be careful with what they want, Lionel. Let's go. It's just the only place we can go. Okay. Okay. Mudança de rota. Okay. Vamos fazer o seguinte. É... Infelizmente, quebraram o equipamento da princesa, mas... Eu consegui salvar bastante coisa. Vamos ver... É... Melhor... Olha. Deu uma boa melhorada, hein? Beleza. Agora, vamos ver as habilidades. Eu não tenho o Auto Potion, mas tenho o High Potion. Eu vou precisar. Próxima batalha... É bem complicadinha. Aether... Então, posso comprar... Então, eu posso comprar... Certo. É isso aí. Monge. Eu já tenho o Counter, mas eu quero o Wave Fist. Que você consiga atacar de longe com essa habilidade. Wizard, eu quero... É... Fire 2. Ou Bolt 2. Bolt 2. Então, Fire 2. Certo. Iris. É roubar a experiência. Não é isso que eu quero. Certo. Não temos mais nada para fazer. Bom. Então, vou ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos para a cidade de Zalan. Então, obrigado por assistir. E até a próxima.